O Clique RDC, Grupo Condado de Comunicação, conversa agora com a dona Risolete Fernandes de Barros, avó da pequena Ana Bela. De que maneira a senhora recebeu a notícia? E a Ana Bela era conhecida por ser uma criança sorridente, uma criança feliz. Eu estava fazendo um devocional para um grupo evangélico, estava com a Bíblia aberta em cima da minha cama, um copo de café. E a minha filha chegou correndo, porque ela estava na Vale, e ela chegou para mim e falou Mãe, aconteceu uma tragédia, agora está acontecendo, nesse exato momento, lá na creche da nossa Bela. Daí a gente foi olhar, só que eu não pensei que era minha neta, não pensei que podia ser qualquer coisa, não pensei em morte. Daí quando falou em morte, eu queria saber quem era e como é que estava a minha neta. Eu comecei a ligar, liguei para uma radialista amiga minha aqui, ela disse 90% que é sua neta, a gente está orando e pedindo Deus para que não seja, mas é. E daí não tinha confirmado, quando foi meio dia, o cunhado do meu filho confirmou para mim que eu consegui contato com ele e que não tinha mais chance. Era ela. E na primeira já, né, o tio dela entrou na creche e viu que era ela, o tio da minha nora, né, entrou lá e viu que a nossa Bela não estava mais. Ela era conhecida na creche por ser uma criança sorridente, uma criança feliz, muito querida pelos coleguinhas e também pelas professoras. É, a nossa Ana furacão, né, nossa Ana furacão, que não deixava ninguém ficar quieto, ela não era ruim, ela não era, ela era uma criança que não deixava ninguém ficar sem brincar, ninguém ficar sem andar para um lado e para o outro. Ela era carinhosa. Ela, a primeira palavra dela foi carinho, então ela era muito carinhosa. Ela dizia carinho, carinho. Ela era carinhosa, ela era querida, ela era... não tem como explicar como ela era. Não tem. Como está a família agora, seu filho, a sua nora e toda a família a partir do momento que recebeu essa notícia? Olha, o meu filho, meu filho, meu filho não tem mais vida. O meu filho acabou a vida dele, ele... agora ele... ontem ele teve uma crise muito grande no chuveiro, ele disse que não tem mais ninguém para abrir a porta para ele tomar banho, não tem mais ninguém para ele dar banho, que ele cuidava muito bem dela, né, o tesouro dele. E ele começou a bater a cabeça na... na parede do banheiro, a minha nora entrou e não deu conta, eu tive que entrar e segurar ele, dar banho nele e cuidar dele. Então... ele disse, não me pergunte o que eu quero, porque o que eu quero vocês não podem me dar, então não dá, não dá mais, sabe? Não tem, meu filho não tem. A minha nora, ela... pelo amor que ela sente pelo meu filho, ela está tentando ser forte. Mas eu já disse para ela que eu tenho medo a hora que ela desmorone. Mas ela disse, Faga, eu amo tanto o teu filho, que eu não consigo, eu não consigo, eu estou sentindo a dor, mas a minha dor maior é por ele, eu preciso ajudar ele. Então, mas eu sei que ela está despedaçada. Quer dizer, toda a família está, né? A minha família mesmo, as tias do Leonardo, eles querem uma vingança que se eles pudessem fazer, eles desejam que alguém faça. Eu não consigo ter esse sentimento, mas eles têm. E... está tudo, sabe, assim, não tem, não tem a gente pensar, o que nós vamos fazer amanhã? Não existe mais amanhã para nós. Nós agora, tipo, olhamos, cuidamos onde um está, onde o outro está. Nós não deixamos ninguém sozinho mais. Porque agora, tipo, a gente tem medo de ficar sozinho. A senhora chegou a ir até a creche, após o ocorrido, e como avó, o que a senhora espera a partir de agora, até mesmo da justiça? Eu ainda não fui na creche, eu vim de Florianópolis para cá, eu ainda não fui na creche. Eu passei na frente agora, mas eu não fui. Não sei. E o que eu espero para esse... Eu não sei o que falar dessa pessoa, não é pessoa, né? Eu não sei o que esperar para ele. Porque tudo que acontecer para ele é pouco. Se ele morrer rápido é pouco, se ele morrer devagar é pouco. Se ele... Não tem, não tem ele. Ele tinha que ser assim, virar a poeira, tinha que desaparecer, porque eu não tenho sentimento por ele. Ele, para mim, é um monstro que surgiu de algum lugar. Como é que você vai odiar um monstro que foi inventado, que foi feito? Não tem. Para mim, alguém entrou dentro dele, dessa figura de ser humano, porque é só uma figura de ser humano ele. Uma figura entrou dentro dele e fez o que fez. Só isso. Não tenho, não tenho, não tenho. Eu não sei explicar. Na verdade, eu e minha nora, nós estamos igual. A minha nora disse, sogra, eu não consigo sentir nada. Eu quero que alguma coisa seja feita em nome da minha bela, mas eu não consigo sentir nada. E eu não consigo também sentir nada. Eu não consigo olhar e dizer para a foto dele que eu sinto, que eu tenho vontade de esmagar, que eu tenho vontade de destruir. Não tenho. Porque não é um nada. Sabe o que é nada? Nada. Para mim, foi um monstro que saiu de algum lugar e acabou com a minha neta. Acabou com a minha neta e com as outras crianças. Acabou com o sonho, acabou com o futuro. O menino que está salvo lá, ele estava do lado da minha neta quando elas estavam grávidas. Elas trabalhavam de máquina. Elas fizeram o chá de beber junto, metade rosa e metade azul. Eles fizeram assim, era desse jeito. E levaram minha neta e moram. E ele está lá, eu pedi na rede social, olhem por ele. Pedir para ele, viva, eu quero ver a minha bela em você. Viva. Porque eles estavam juntinhos, sempre, juntinhos, sempre, sempre. Tem essa barriga da mamãe. Foram separados. Eu quero que ele viva e seja muito feliz. Eu quero ver a alegria na vida dele. Eu quero ver. Eu quero ver o sorriso da minha filha nele. Eu quero que ele tenha um prazer enorme na vida. Eu quero que ele viva para essas três crianças. Tudo o que elas queriam viver. Toda a felicidade do mundo eu quero, sabe? Para esse menino. Ele, sim, é um herói. Porque ele sobreviveu a tudo isso. As professoras que se foram são heróis. Eu quero que ele viva. Eu não tenho mais nada para falar com as crianças. Eu não consigo mais. O Clique RDC e o Grupo Condado de Comunicação, com muita tristeza, muita dor, o luto, permanece com o compromisso de manter você bem informado.